Dei que ela é fico e adimo, dei que ela é fico e adimo Eu comi tudo isso até serem cortado, eu amo e está ficando com adimo Dei que ela é fico e adimo, dei que ela é fico e adimo Eu comi tudo isso até serem cortado, eu amo e está ficando com adimo Dei que ela é fico e adimo, dei que ela é fico e adimo Eu comi tudo isso até serem cortado, eu amo e está ficando com adimo Dei que ela é fico e adimo, dei que ela é fico e adimo Eu comi tudo isso até serem cortado, eu amo e está ficando com adimo Dei que ela é fico e adimo, dei que ela é fico e adimo Eu comi tudo isso até serem cortado, eu amo e está ficando com adimo E eu comi tudo isso até serem cortado, eu amo e está ficando com adimo Eu comi tudo isso até serem cortado, eu amo e está ficando com adimo